Um incêndio florestal deflagrou em Coropi, nos arredores de Atenas, o que levou milhares de residentes a terem de ser retirados da área. Segundo as autoridades locais, mais de 70 bombeiros assistidos por pelo menos 10 aviões e helicópteros estão a trabalhar para controlar o incêndio que começou numa área desabitada coberta de oliveiras e arbustos. Os ventos fortes, com rajadas até 90 km por hora, provocaram a rápida propagação das chamas e estão agora a dificultar a extinção do incêndio. Este é o último de dezenas de incêndios florestais que deflagraram na Grécia nos últimos dias, numa altura em que partes do sul da Europa estão a registrar temperaturas recordes devido ao ar quente que sopra do norte da África. No verão de 2023, a Grécia sofreu uma vaga de incêndios que arrasou uma superfície de 150 mil hectares e que fez 28 mortos. Dezenas de bombeiros encontram-se a combater outro grande incêndio na região de Argolidá, no sul da Grécia, que obrigou as autoridades a retirarem a população da localidade de Dardizá. De acordo com os especialistas, a Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, com temperaturas a aumentar em um ritmo duas vezes superior à média mundial. Os casos de mortes relacionadas com o calor aumentaram cerca de 30% nos últimos 20 anos.